Taemile tem 16 anos e nessa sexta-feira viveu uma experiência única. Foi empossada como diretora-presidente da empresa Águas de Teresina por um dia. Uma experiência muito boa, né? Eu sempre tive, como eu falei, a curiosidade de conhecer como é que funciona, tipo, o cargo deles. A iniciativa é o resultado de uma parceria com a ONG Plan International Brasil, através do projeto Escola de Lideranças para Meninas. Taemile conheceu os departamentos, os gerentes, colaboradores. Ao lado do presidente da empresa, foi ao centro de operações, onde toda a rede de distribuição de água é monitorada. A gente estabeleceu metas de mulheres em cargos de liderança. Isso é um trabalho contínuo que vai acontecendo nos próximos anos. Este ano, a Plan International trabalha com a campanha Beat the Clock, ou seja, acelere o relógio. Esse projeto tenta diminuir as desigualdades sociais entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Apesar dos avanços, esse ainda é um problema grave e delicado. A empresa Águas de Teresina também tem um compromisso para diminuir essa desigualdade. A meta, até 2030, é que 45% dos cargos de liderança aqui sejam ocupados por mulheres. O Dia Internacional da Menina foi criado em 2012 pela ONU, uma forma de chamar a atenção para os direitos das meninas e mulheres adolescentes em todo o mundo, para apoiar principalmente o empoderamento em todas as fases. A gente tem um programa, inclusive, de diversidade, não só com mulher, mas também com vários tipos, com várias questões diversas. E a gente atua bastante nesse cenário, a gente é atuante, a gente participa, a gente tem programas sociais voltados para a diversidade. Eu acho que a Águas de Teresina é uma empresa inclusiva. Eu pensei que quando eu fosse chegar aqui, eu não ia encontrar nenhuma mulher, mas eu percebi que a maioria da parte aqui é meninas, meninas não, mulher, que mostra o empoderamento da mulher no trabalho. Essa chamada acelera o relógio é para que a gente, enquanto sociedade, acelere esse processo de igualdade, que é algo que, por direito, é de todo mundo.